Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes. Nós tivemos em todos os países adotando esse tipo de restrição de estratégia para conter a pandemia. Há espaço jurídico para se ter um decreto desse tipo? Espaço jurídico nenhum, espaço jurídico zero. A última palavra sobre a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Artigo 102 da Constituição. E qual seria então a alternativa de um decreto que o presidente disse que já está pronto? Bom, para o presidente eu acho que nenhuma alternativa, porque ele já tentou medida provisória. Não quero abrir o sol, quero ser livre do sol, que eu sou o sol. Não quero abrir o sol. Não quero abrir o sol. . 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 Tchau.